Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ, Lucas Boz aqui e é exatamente isso, vamos dar aqui 6 classificações no time de uma vez só. E pra isso eu peguei algumas cartinhas no evento, peguei o Gabriel Jesus, peguei o Vecino e o Sanches, acabei vendendo os 4, vamos ver aqui com quantas coisas eu vou ficar, dependendo do quanto eu vou conseguir fazer esse objetivo aí. Estou aqui então galera com 13 milhões de coins, que é pouco, é realmente pouco, porém a primeira classificação é barata e a segunda é mais ou menos barata, mas dá pra fazer. Então galera, vou mostrar pra vocês hoje como é que eu estou conseguindo bastante de classificação e também mostrei pra vocês eu upando aqui 6 classificações e chegando no geral 122, né, se tudo der certo. Então ó, deixa o like aí, se inscreva no canal e sem mais enrolação, vamos dar aqui ó, o que que eu falo primeiro? Vai ter dúvida, se eu dou a class primeiro ou se eu falo pra vocês como é que eu estou conseguindo os tokens de classificação. Primeiro, vamos lá, vou mostrar primeiro aqui como eu estou conseguindo os tokens de classificação. Eu estou conseguindo bastante de classificação aqui nesse tempo galera, que é realmente muito bom aqui, né, e algumas inovações vêm aqui class e aqui eu peguei bastante já, ó, estou com 550. É claro que não é só aqui, né, temos aqui também no radar de oculto, estou pegando, mas aqui está ajudando bastante. Vamos lá, temos aqui ó, 7 pedras. Eu chamo essa aqui de pedra 1, pedra 2, pedra 3, 4, 5, 6 e 7. Como eu estou fazendo então para conseguir a combinação certa mais rápido possível, sem gastar tanta pedra do tesouro? É assim, ligado? Como eu falei para vocês, classifiquei cada um em número e começa aqui então. Primeira posição vai o 1, segunda posição vai o 2 e na terceira posição, obviamente, vai o 3. Só que aí, eu anoto isso num papel galera. 1, 2 e 3 foi a primeira combinação. E aí eu mando aqui para ver se está errado ou não. Óbvio vai dar errado, nunca vai dar a primeira cara, só ser muito cagado mesmo. Deu errado aqui, beleza, já sei que essa combinação aqui é errada. Agora eu vou inverter. Agora eu vou colocar a 3 no primeiro e vou anotando. A pedra 3 vai no primeiro, a 1 vai no segundo e a 2 vai no terceiro. Aí eu submeto aqui e vai dar errado de novo, tá galera? Só para vocês verem. Mas assim que eu estou fazendo vem mais rápido, cara. Também não é nenhuma. Vamos agora para a terceira combinação, que no caso seria a pedra 2 em primeiro, porque a pedra 2 não foi no primeiro lugar ainda. A pedra 3 em segundo, que ela não foi em segundo lugar ainda. E a pedra 1 em último, que ela também não foi em último lugar ainda. Submete. Ó, dessa vez eu acertei a pedra 3. A pedra 3 era realmente no meio. Como a pedra 1 já foi na primeira, foi na segunda e foi na terceira, eu não vou usar mais ela. Já sei que não é ela. A pedra verde, a pedra 2, também já foi no primeiro lugar e também já foi no terceiro da posição. Então eu sei que não é ela também. Então agora eu mantenho na minha lista a pedra 3 no meio, que é já a posição certa. Eu vou jogar agora aqui no jogo a pedra 4 na primeira posição e a pedra 5, que no caso é a roxa, na última posição. E vou anotando tudo isso aí, galera, igual eu estou fazendo na tela. Submete. Estava errado de novo, então agora vamos manter de novo a pedra 3 ali no meio, que ela está certa. Vamos colocar agora a 5, que estava na última posição, na primeira. E colocar a pedra 4, que estava na primeira, na última. E submete. Se não for essa combinação aí, né, vai ficar cada vez mais fácil. Porque agora só pode ser a pedra branca ou a pedra amarela. Então, ó, acertamos aqui de novo, ó, a pedra 4. A pedra 3, então fica fixa ali no meio. E a pedra 4 fica ali na direita. Então agora a primeira só pode ser ou a pedra amarela ou a pedra branca. Eu vou chutar a pedra amarela aí pro quintal, né, que no caso é a pedra 6. Vamos ver se é essa combinação. Se não for essa, é a próxima. Esse aqui, na minha opinião, é o jeito mais fácil de conseguir pegar rápido aqui o baú do tesouro. Você não se complica, é fácil de entender, você agiliza bastante, ó. E o baú foi desbloqueado. Peguei aqui a recompensa. Vamos ver o que vem aqui no próximo agora, ó. Vou renovar aqui a caça. Vem, vem, clésio, vem, clésio, vem, clésio, vem, clésio. Se eu usar ele tanto na clésio 1, na clésio 2, na clésio 3, então eu tô renovando ou até vir o impulso que eu uso ou até vir o item de clésio. Então eu vou até renovar aqui pra vocês verem. Nossa, viram o mesmo item, sacanagem aí. Vamos de novo. Impulso comum é sacanagem. Agora vem o impulso épico de novo. É, como temos aqui, ó. Você tem aqui o impulso que você usa e tem a clésio. Então de 5 itens possíveis, se viesse 2, eu pegaria. Então eu tô renovando por causa disso aí. E mais importante, né. Eu tô usando minhas joias sim. Porque aqui, ó. Diariamente, aqui no Amazonas, no principal do evento, eu tô pegando 450 joias por dia. Então aí vai dar sorte, né. Se você acha que vale a pena a troca, se você acha que não vale a pena, não troca. Mas o método que eu passei pra vocês, galera, é o método mais rápido de conseguir a combinação certa no templo. E lembrando aqui, ó, que cada vez é uma combinação diferente. Já fiz várias vezes aqui e nunca foi uma combinação igual. Beleza, essa aí foi uma dica que eu prometi pra vocês que ia passar, né. Mas agora vamos para o principal do vídeo. Que é dar aqui, então, algumas classificações no time. Já recolhi o que eu tinha que recolher. Agora é hora de upar uma negadinha aí. Vamos aqui começar, então, ó. Subindo a classificação do Leng Lê. Pra isso, vamos usar o zapato 90, né. Que tá muito barato no mercado. E vamos usar também um item de classificação. Que gasta 100 aqui. Tô aqui em classificação 1. Com isso e mais 1 milhão de coins, Damos aqui, então, a primeira classificação no Leng Lê. E lembrando que pra upar o time 1 geral, Você tem que dar 3 classificações no time. Então, essa aqui foi a primeira. Vamos agora para a segunda. Que, no caso, vai ser aqui no menino Maldini. Menino, né. Menino entre aspas. Vamos lá. Zapata vai dessa vez. E vai também o Jenny. E eu também tô guardando aqui, ó. O Jenny não. Vai também o token de classificação. E eu tô guardando aqui 1 Jenny, 2 Jenny's para dar a segunda class em breve. Tanto no Maldini, Quanto no... Quanto no Leng Lê. Já que o Piquet já tá com duas classes. Beleza, ó. Primeira class no Maldini. Ficou legal ali o numerozinho dele. Ficou bem interessante, cara. Vamos para o próximo aqui, galera. Que vai ser o Sancho, né. Toda a cartinha que tá no over sem no meu time. Já tá com class praticamente, né. Agora eu dou no Sancho ou dou no... Ou dou no... No Gulli. Vai no Sancho mesmo, vai. Colocar aqui um token de classificação. E vamos pegar um Gradel. Com isso e mais um milhão de coins. Upamos então o... Upamos então a classificação do Sancho. E assim ele vai para o... E assim o time vai para o over 121 já, ó. Se tudo deu certo, ó. Beleza. Over 121. Próximo passo agora, ó. Eu vou dar aqui então, ó. A segunda classe... Não. Eu vou dar aqui então. A primeira classificação... Eu não tenho goleiro 90, né. Mas tem aquele gulaço no mercado que é bem baratinho. Dá pra pegar aquele goleiro 90 no mercado, né. Do evento herói de time. Ia ficar bem barato. Mas... Não vou fazer isso não. Vou fazer o seguinte. Eu vou dar classificação no Gullit mesmo. Vamos lá. 100 dores de classificação. 1, mais um gradelzinho da massa. Mais um milhão. Beleza. Gullit no over 100. Top, galera. Top. No over 100 não, pô. Eu estava no over 100. Gullit com uma classificação. E já que temos aqui também 200 tokens de classificação 2. Vamos jogar aqui 100. Mais 50 em classificação 1. E jogar o IOB94 para dar a segunda classe no garotinho. No menininho Gullit. E assim ele recebe sua segunda classe. Eu vou até tirar um printoso aqui. Alguns printosos. Porque já temos a segunda classificação do Gullit. E a terceira, ó. Daria até já, ó. Vou dar a terceira classificação no Gullit. Caso eu passe o meu campo over 97. Mas isso aí fica para outro vídeo. Perdi a conta, galera. Acho que eu perdi a conta de classificação que eu dei já. Vamos ver. Hoje eu dei no Leng Lê. Nele, no Sancho. E dei duas no Gullit. Tá certo. Acho que a próxima aqui já. Eu já vou para o over 92. O que eu vou fazer? Vou no Sancho ou vou no Maldini? Vamos dar a classificação no Maldini, vai? Vamos lá. Maldini. Joga o Gen aqui. Joga os 50 item desse. E 100 desse. E mais 2 milhões e meio. E assim upamos para o over 122. E por que, negada? Outro nucleos no time. E não estou upando ele. Porque é o seguinte, para eu upar o time, olha o quanto eu gastaria. Só para vocês verem aqui. Para upar o Piquedão, o Pogba, o Over 100. Nem vai dar aqui o XP que eu tenho, né? Acho que não vai chegar nem perto. Mas só aqui, deu 4 milhões. Se eu fosse upar ele para o 100 mesmo, daria acho que 6 milhões praticamente. 6 milhões, cara. Para eu dar a segunda classificação no Gullit, eu gastei 2,5. Para eu dar a primeira, eu gastei 1 milhão. Então, gastei 3 milhões e meio, 4 milhões e meio, eu já dei 1 ger no time. Aqui, para dar 4 ups, galera. Não é nem geral. Para dar 4 ups, eu gastaria 6 milhões. Então, por enquanto, eu vou focar aqui na classificação, enquanto eu puder, né? Mas eu acho que até o fim do evento, eu consigo upar, sim, o Pogba. E consigo upar também o Lampard para o Over 100. Mas isso aí ficará para outro vídeo. Hoje, galera, chegamos, enfim, ao Over 122. O Over top, galera, está chegando no nível que a gente gosta, né? Finalmente, em breve, upamos aqui os dois. Damos Claire's no DG. Então, eu acho assim, que assim que eu conseguir upar os dois para o Over 100, eu tento upar também alguns impulsos, né? Porque realmente, galera, cada impulso aqui está custando uma facada, cara. 5 milhões. Eu vou tentar jogar os impulsos para o nível 19 em breve e tentar upar o Team Power 100 também. E aí eu chego no Over 123, 124, né? Se eu der algumas classes também. Mas, galera, o vídeo é basicamente esse. Deixem o like aí, se inscrevam no canal. Deixem nos comentários se vocês gostaram do método que eu estou aqui para vocês para usar no tempo. Eu acho que o método que eu mostrei para vocês do tempo é um método muito bom, que vai agilizar bastante, né? Pelo menos para mim está agilizando. Talvez não compense eu gastar as joias que estou gastando. Talvez isso aí não compense, mas o método em si é um método bom. Então, galera, deixem um like aí, se inscrevam no canal. E falou, valeu, fui e tamo junto.